Aí rapaziada, esse daqui é o gráfico, tá? Isso foi de ontem pra hoje, eu tô gravando agora, são 9h19, dia 23 do 3, numa quarta-feira E eu tô fazendo esse gráfico aqui, pra vocês verem a diferença que tá dando de ontem pra hoje, então é sinal que o negócio funciona Então segue o vídeo inteiro, veja o vídeo até o final, tá ligado? Pra vocês não ficarem com dúvida depois E qualquer coisa, deixa nas instruções aí que eu vou ajudar vocês, beleza? Segue o vídeo aí rapaziada, espero que ajude vocês aí Fala rapaziada, e aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom galera, é o seguinte, como prometido, esse daqui vai ser o meu primeiro vídeo falando sobre o YouTube, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo teste, eu vou fazer teste aí alguns dias aí, alguns meses, sei lá, uns dois meses pelo menos pra ver como é que funciona Vou trazer vídeo todo dia falando sobre alguma coisa, tá? E hoje já vamos começar já estourando a boca do balão, então já deixa aquele like brabo aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E não esqueça de apertar o raio do sininho aí, que é pra receber as notificações aí de vídeo, beleza? Então bora lá rapaziada, o que vocês vão fazer primeiro? Já vou direto ao assunto, não vai ter muito mimimi não O que vocês vão fazer agora rapaziada? Eu tô aqui no meu, no meu, no meu, é... Eu esqueci o nome disso aqui, vocês acreditam, cara? No YouTube Studio, mano, eu tô ficando velho na desgraça Já começa a ter memória fraca, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês antes, antes da técnica e depois da técnica que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então bora lá Vocês estão vendo aqui rapaziada, ó, isso daqui foi antes da técnica, tá? Se eu ficar mostrando aqui pra vocês, vocês vão vendo que meu canal, cara, é aquilo Ele não tem quase visualização, tá vendo? Aqui chegou a ter zero, das duas às três, beleza? Tudo bem, aqui foi de madrugada e tal Mas aqui, ó, dá uma olhada nisso rapaziada Tudo pouquinho, cara, muito pouquinho Teve aqui um pico aqui, ó, de 16, tá? Que foi o máximo de pico que eu tive ontem, que foi das 10 às 11, tá? Esse pico foi o que eu tive Aí passou, bá, 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 hoje, começou hoje e tal Teve pico de 5, de 4, de 5, blá, 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 blá Chegou aqui, nesse daqui, eu não tinha feito a técnica Aí eu fiz a técnica Isso aqui eu tô provando pra vocês que realmente funciona, tá? Eu vim aqui, começou 21 De 21 foi pra 38 De 38 foi pra 38 de novo Aqui caiu um pouquinho Tá, por causa do horário, talvez Porque a galera tava jantando, almoçando, enfim E aqui já tá com 14 e continua subindo Ó, das 8 às 9 São 8 e meia agora, se vocês olharem aqui, ó 8 e meia, tá? Desse mesmo dia E ele tá dando pra mim um agora aqui, ó Esse daqui que tá piscando Seriam agora, nesse momento aqui Então ele já tá me dando 14 pessoas assistindo meus vídeos Tá, agora eu vou explicar a técnica pra vocês Eu vou entrar aqui no meu canal Beleza, vou abrir aqui Vou abrir uma nova linha Mais um novo, um novo Vocês entenderam, uma nova aba aqui Vou vir aqui em playlist Sacou? Vou vir aqui em playlist, bravamente e tal Vou procurar uma playlist aqui que ela já tá aberta Eu vou mostrar pra vocês É só pra vocês entenderem Vou pegar essa daqui que é a que eu já tô aberta Vou mostrar a técnica Eu já vou mostrar pra vocês já já Vou clicar aqui com o botão direito Vou copiar, abrir o link do contexto Copiar o endereço do link Tá, beleza? Vou vir aqui Isso aqui não precisa fazer, tá galera? Isso daqui é só pra mostrar pra vocês Como funciona Vou mostrar pra vocês lá depois Vou colar aqui E vou dar um enter Tá? Eu tô vendo e pra mostrar pra vocês que tá dando certo Beleza? O nosso vídeo já tá quebradíssimo Tá? Tá toda a minha playlist aqui Beleza? Se vocês não tiverem playlist Cria playlist no canal de vocês Tá? Era só pra mostrar isso daqui Agora vamos onde tá aberto já a minha playlist Eu abri o Edge O Microsoft Edge Tá? E abri Aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito aqui E vocês vão vir abrir Aqui não tá porque eu já tô nela Entendeu? Mas vocês vão abrir A aba anônima Beleza? Vão abrir uma aba anônima Abriu uma aba anônima O que vocês vão fazer? Abriu e tal Vamos supor que não tenha nada disso daqui Tá tudo fechado Vocês vão abrir Vamos supor que eu vou abrir a primeira aqui agora O que vocês vão fazer? Vocês vão colar O link que vocês pegaram lá Vão colar aqui Beleza? E vão dar um Enter Lembrando que tem que ser em uma aba privada Tá? Tá passando meu vídeo aqui Beleza e tal É o primeiro vídeo daqui Tudo bem? Show Aí o que eu vou fazer rapaziada? Eu vou abrir uma outra aba Beleza? Vou vir aqui Vou colar Essa outra aba aqui Vou dar um Enter Tá? Vai abrir o mesmo vídeo que abriu aqui Só que eu não quero esse mesmo vídeo O que eu vou fazer? Eu vou pular pra debaixo Pro ler pra debaixo aqui Ele automaticamente vai começar a se passar Essa parte aqui da minha playlist Tá? Aí eu vou voltar nessa primeira aqui O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito Vou clicar em Loop Tá? Vou vir nessa daqui E faço a mesma coisa Clica com o botão direito Loop Tá? E vou abrir várias abas dessa daqui Se vocês verem que o seu computador Tá ficando muito pesado O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui E coloca aqui O mínimo possível Tipo 360 Vai Coloca 360p Como eu fiz aqui É Esse daqui já é meu Tá? É porque eu coloquei Coisa errada aqui na playlist É capaz de dar até problema Mas eu corto isso aí No coisa lá O que que tá vendo aqui? Esse jogo aqui Foi eu que fiz Então aqui Cada uma delas Eu abri uma playlist Um vídeo da minha playlist E tá aqui Há um tempão E agora eu já coloquei Mais duas Tá? Então tem mais duas abertas aqui O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui Essa daqui eu já vi Mas eu vou pegar uma qualquer aqui Ó Vou pegar essa daqui Ó Vários plugins úteis Vou deixar rodando Tá? Já tá em looping aqui Ó Se eu clicar aqui Ó Não tá em looping Eu vou clicar em looping Tá? Nessa daqui Eu vou deixar essa daqui mesmo E beleza Minimizo aqui E deixa o rapaziada Esquece o bagulho Vou fechar esse cara aqui Beleza? E vou ficar de olho aqui Dá uma olhada Quanto já subiu Dá uma olhada nisso aqui Rapaziada Já foi pra 21 Vocês estão vendo? A diferença Dá uma olhada aqui De 400 já foi pra 408 Visualizações Isso daqui eu tô ganhando hora Rapaziada Vocês pensam que não Mas eu tô ganhando hora Beleza? O único problema disso daqui Eu não vou ganhar inscritos Tá? No caso eu tô ganhando Banco de horas Eu não tô ganhando inscritos E também não tá tendo O engajamento Por quê? Porque não tem ninguém Comentando no vídeo A pessoa simplesmente Tá assistindo o vídeo lá E boa O que vocês podem fazer Vocês podem pegar Mandar pra algum amigo seu Algo parecido com isso É... Deixar um comentário No vídeo de vocês Sacou? Porque, ó Já subiu pra 409 Aqui, ó Já passou 21 Ó Já passou Ó 22 Vocês tão vendo Eu tô fazendo aqui Tô provando que o bagulho funciona Sacou? E vocês podem abrir Quantas abas vocês quiserem aqui Quanto mais abas vocês abrirem aqui Mais pessoas vão ver no seu vídeo Mais banco de horas Vocês vão ganhando Sacou? Só que não vai ter engajamento Mas isso daqui já funciona, rapaziada Porque aqui ele tá me dando em horas Sacou? Ele tá me dando tanto inscritos Isso daí vai me ajudar bastante É... Depois pra chegar nas 4 mil horas Entendeu? Então façam isso, rapaziada Dá uma olhadinha depois E vê o que vocês acham Porque eu tô ganhando visualizações aqui Entendeu? Independente de qualquer coisa Eu tô ganhando visualizações E isso daqui é muito bom Entendeu? Façam isso Façam exatamente do jeito que eu fiz aqui Depois vocês me falam Se eu tô certo ou tô errado Beleza? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou ajudar vocês Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo Espero que vocês, tipo Entendam exatamente tudo que eu falei Se não tiver alguma dúvida Põe nos comentários Mas deixa aquele like aí Pra dar aquela moral Beleza? Então é isso aí, rapaziada Fiquem com Deus Um super obrigado a todos Espero aí que eu tenha ajudado vocês um pouco E daqui pra frente Vai ter esse tipo de vídeo Beleza? Até mais Se cuidem E... 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 E cadê? Ah, tá aqui E tô indo nessa, galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se quiser E... Fuiê E aí